Saúde a toda a Irmandade com a Santa Fe de Deus. Nos acompanhe no Pernambuco, e Deus o Senhor, e Deus o Senhor. Querida Irmandade, hoje iremos falar um pouco sobre a Congregação Cristã no Brasil. A Igreja Congregação Cristã no Brasil, também conhecida como Igreja do Véu, foi fundada no Brasil no ano de 1910. Iniciou-se sem denominação alguma, ela foi se propagando, todavia, rapidamente. Na época foi criada com o nome Congregação Cristã do Brasil, pelo irmão Luí Francescon. Francescon, nascido em Cavaço no Ovo, província de Udine, Itália, em 29 de março de 1866. Ainda jovem, aos 24 anos de idade, após ter cumprido o serviço militar, imigrou-se para os Estados Unidos da América. Chegando a Chicago em 3 de março de 1890, onde foi recebido pelo seu irmão Osvaldo, com o qual havia estado pela última vez na Hungria. Neste mesmo ano, foi evangelizado por Michele Nardi, ligado à Alianza Cristiana e Missionária. Aceitou a Cristo como seu salvador em 1891 e em 1892 junto dos irmãos de Fé Valdense e fundaram a primeira igreja, Presbiteriana Italiana, onde Francescon exerceu o ministério de diácono. Na igreja presbiteriana italiana conheceu Rosina Balzano, com quem se casou no ano de 1895, teve seis filhos. No ano de 1901, Francescon passa a desempenhar o ministério de ancião da primeira igreja presbiteriana italiana. Suas memórias citam uma experiência pessoal, em princípios de 1894, quando estava em Cincinnati, Ohio, por motivo de trabalho. Logo após, fundou com a ajuda de alguns crentes a igreja presbiteriana italiana. No entanto, seu questionamento sobre o batismo por aspersão não permitiu tão pouco sua permanência nessa denominação, desligando-se dela algum tempo depois. Em 1907, quando florescia nos Estados Unidos o movimento pentecostal, Francescon tomou conhecimento dele através do pastor Batista William H. Durant, um dos pioneiros do movimento pentecostal, sendo batizado no Espírito Santo nesse mesmo ano. Essa igreja era conduzida por William Durant, pastor batista entusiasmado com a mensagem pentecostal. A igreja do grupo de Beretta, reunida na West Grand Avenue, em Chicago aceitou a doutrina do batismo no Espírito Santo proposta por Francescon em setembro de 1907, voltando ele a ocupar o ofício de ancião naquela igreja. Estando ajoelhado em seu quarto, orando e lendo a Bíblia, ao chegar em Colossenses 2.12, que trata do batismo por imersão, Francescon ouviu uma voz que lhe disse duas vezes, Tu não obedeceste a este meu mandamento, ao que teria respondido, Senhor, jamais alguém me falou neste assunto. Sua carreira de fé mudou após esse acontecimento. A partir desta experiência, Francescon passa a questionar a prática do batismo por aspersão. Nove anos após a revelação do batismo por imersão, em 6 de setembro de 1903, por motivo de viagem do pastor Filippo Grilly, Francescon como ancião presidia a reunião e teve a oportunidade de falar com a igreja sobre tal batismo. Nesta reunião, Louis fez o convite à igreja para assistir ao seu batismo por imersão, realizado em 7 de setembro de 1903, no Lakefront de Chicago, onde compareceram ao todo 25 membros da igreja presbiteriana italiana, dos quais 18, entre eles Francescon, foram batizados por Giuseppe Beretta. Em 1909, Louis Francescon e seu companheiro Giacomo, também pioneiro do movimento pentecostal na Itália, por mandamento divino, chegam à Argentina e posteriormente ao Brasil, em 8 de março de 1910. Por determinação de Deus começou em São Paulo e no Paraná fundaram de início uma igreja com 20 pessoas. Seu campo de pregação se deu inicialmente em Santo Antônio da Platina em São Paulo, capital. Em pouco tempo, a obra de Deus se espalhou depois por todo o território nacional. Neste espaço de tempo, foi batizado o primeiro crente. Trata-se do irmão Felício Antônio Mascaro. Recebeu a graça do batismo no dia 5 de junho de 1910. Cumprindo a sua missão, Francescon retorna para a capital de São Paulo. Das suas andanças pelo mundo, divulgando as boas novas, deixou um pequeno livreto onde faz o relato, Histórias da Obra de Deus, revelada pelo Espírito Santo no ano 1977. Na sua estada em São Paulo foi aberta mais uma porta, com o batismo de mais 20 almas. 11 batizadas no Paraná, com mais 20 em São Paulo, foram ao todo 31 almas. Ao retornar em 20 de junho para São Paulo, após um contato inicial com a Igreja Presbiteriana do Brás, onde alguns membros aceitaram a mensagem pentecostal bem como alguns batistas, metodistas e católicos romanos, surge a primeira congregação cristã organizada no país. Já no mês de setembro, o francês consegue novamente para o Paraná, deixando ali a Nobel Igreja sem maior respaldo. A partir daí, o trabalho da congregação cristã espalha-se por onde existem colônias italianas, notadamente na região sudeste do país, principalmente nos estados de São Paulo e Paraná, onde até hoje se concentram. O Senhor nosso Deus recolheu seu servo em data de 7 de setembro de 1964, na cidade de Oak Park, Illinois, USA, para o repouso dos santos. Tendo terminado sua carreira, guardando a fé, e agora lhe espera a coroa da justiça, a qual o Senhor, justo juiz, lhe dará naquele dia, e a todos os que amarem a sua vinda. Segunda Timóteo 4, 7 e 8 Celebrada nos Estados Unidos, a congregação cristã no Brasil inicialmente aderiu aos resultados da convenção realizada em 1927, na cidade de Niagara Falls, nos Estados Unidos, da Convenção da Igreja Cristã Italiana da América do Norte, na qual foram definidos e adotados os 12 artigos de fé. Em 2003, foi celebrada a Convenção Internacional das Congregações Cristãs, estabelecendo princípios comuns de gestão eclesiástica, no entanto, sem haver organização nacional prevalecente uma sobre a outra. Os 12 artigos de fé encontram-se no inário da 5ª edição. 1. Crença na totalidade da Bíblia Sagrada. 2. Crença inabalável em um Deus único. 3. Crença em Jesus como Filho de Deus. 4. Crença no diabo como um ser real. 5. Crença na salvação exclusivamente pela fé. 6. Crença no batismo. 7. Crença no batismo no Espírito Santo. 8. Crença na Santa Ceia. 9. Crença na necessidade de abstenção. 10. Crença de que o Cristo tomou para si as nossas enfermidades. 11. Crença na volta de Jesus. 12. Crença na ressurreição dos mortos. Atualmente a CCB é a maior igreja. Atualmente a congregação é a segunda maior denominação protestante no Brasil por número de membros. A Congregação Cristã no Brasil é a primeira igreja evangélica de doutrina pentecostal a se estabelecer no solo brasileiro. A CCB conta com mais de 2,3 milhões de membros estimados pelo Censo 2010. As primeiras casas de oração da Congregação Cristã no Brasil foram fundadas no Paraná, em Santo Antônio da Platina e em São Paulo, no bairro do Brás. Em 2021, segundo o próprio relatório anual oficial da comunidade religiosa, estima-se que ela esteja presente em muitos países. No relatório, a CCB está presente em 78 países, mostra que a CCB tem 2.289.634 membros. Estatísticas da denominação estima-se aproximadamente mais de 20 mil templos espalhados pelas cinco regiões brasileiras. Segundo o relatório, 83 edição 2019-2020.3 A Igreja da Congregação Cristã no Brasil, encontra-se sua matriz em São Paulo. Seu setor é no Centro São Paulo Matriz. Sua localização, Rua Visconde, de Parnaíba a Enigraus 1616 Brás São Paulo. Sua ocupação, capacidade 6.675 fiéis sentado. Seus princípios, é realizado no tempo somente oração e louvores a Deus. Espero que tenham gostado. Falaremos mais sobre a CCB. A paz de Deus a todos. Que Deus os abençoe. Obrigado por assistir. Ah, não se esquece de curtir e de se inscrever no canal. Isso nos ajuda a fortalecer e trazer mais conteúdo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.